Oi meus amores, gente tudo bem com vocês? Eu estou ótima e muito feliz, o vídeo de hoje é bastante especial, então vou mostrar para vocês meu primeiro recebido, gente que é meu primeiro recebido da Natura, entenderam? Recebido, então não é uma abertura de caixa, na verdade é uma abertura de caixa, porém não são produtos que eu estou comprando, é um produto que eu ganhei e eu estou muito feliz, gente, com esse primeiro recebido que eu recebi, então foi uma surpresa enorme esse recebido, eu não fazia ideia, né? Eu fazia ideia que iria chegar alguma coisa, mas não sabia quando, como, como é que ia acontecer? Então deixa eu explicar para vocês, primeiro, para quem está chegando agora no meu canal, eu sou CN Kelly, consultora de beleza Natura e recentemente eu agora sou uma CN Influencer, eu já postei nas minhas redes sociais, divulguei também, né? Eu postei na comunidade do YouTube, não sei se vocês visualizaram, eu sempre estou atualizando vocês lá e se vocês ainda não visitaram a comunidade, dá uma passadinha, comentem que eu fico muito feliz com o retorno de vocês, tá? Então deixa eu explicar para vocês, o que é CN Influencer? Consultora Natura Influenciadora e assim, como assim CN Influencer? Gente, eu nem sabia que existia CN Influencer oficial, pois é, existe e agora eu faço parte do time, tá? Dos CN Influencers e eu tô muito, muito, muito feliz com isso, porque eu já falava da Natura, já fazia isso que eu faço, que eu gosto, mas assim, não era nada oficial, né? Eu fazia porque eu gosto, porque eu quero, mas agora eu vou falar também, continuar falando da Natura, mas de forma oficial. Então, esse mês de março de 2021, eu fiquei sabendo dessa seleção, daí quando eu vi essa seleção, eu disse, gente, eu tenho que participar. Então assim, foi um desafio, depois eu posso contar para vocês como é que foi essa seleção de CN Influencer, mas o que importa é que o resultado saiu agora no mês de abril e eu fui uma das selecionadas, fiquei muito feliz, grata a Deus, grata a todas as pessoas que contribuíram, tá? Para que eu chegasse aonde eu estou, grata a Natura também por ter me escolhido, vou honrar esse papel e quero dizer que também uma parte dessa vitória, eu agradeço a vocês que estão me acompanhando, que me assistem, que me apoiam, que gostam do meu trabalho e isso me incentiva muito. Então, já falei muito sobre isso, eu entrei no grupo, né? Como eu falei, no grupo de CN Influencers da Natura então é oficial, faço parte do time e assim, eu sabia que ia ter, a gente vai ter missões, como está tudo muito novo, muito recente eu não sei como funciona direito, eu estou aprendendo. Mas aí, a gente vai ter no decorrer do tempo missões e eu tinha feito um pedido da Natura no meu espaço digital, então eu estava esperando uma caixa da Natura aí, quando foi hoje, o Interpão tocou, aí o porteiro disse Natura, aí beleza, né? Aí meu esposo foi buscar. Quando ele chegou, ele chegou com duas caixas, aí eu estranhei, duas caixas, não estou entendendo porque eu estava esperando uma caixa, né? Aí chegaram duas, aí eu, nossa, o que foi? Eu disse, não, acho que aconteceu alguma coisa, será que não teve um erro? Enfim, eu fiquei tão empolgada eu disse, meu Deus, porque assim, eles não avisaram que ia mandar nada, não chegou surpresa então, eu fiquei naquela expectativa, eu corri, abri logo para ver o que tinha na caixa eu já abri, gente, mas eu vou compartilhar com vocês o que tem aqui dentro, tá? Porque eu fiquei assim, numa expectativa tremenda aí quando for nos próximos recebidos, me aguardem que eu vou abrir junto com vocês, tá? que nem eu faço as aberturas de caixa, que eu abro junto com vocês eu espero para abrir junto com vocês, só que dessa vez foi uma coisa que eu não esperava então, eu fiquei tão, eu não sei nem explicar se eu tivesse câmera no momento, eu mostrei para vocês a minha reação porque eu fiquei assim, numa empolgação tão grande que a primeira vez que eu fiz foi, ah, rasguei o livezinho e abri para ver o que tinha dentro eu fui lá no grupo e perguntei isso aqui tem alguma coisa a ver com a missão? aí, assim, sim, tem a ver com a missão, né? com a missão que a gente vai ter que fazer que eu ainda não sei como vai ser essa missão mas eu vou compartilhar com vocês os meus recebidos porque tem mais de um produto aqui olha, gente, como é linda então, assim, é muito parecido com aquelas caixas quando a gente compra no espaço digital, né? que é assim também, laranja aí tem aqui, ó, Natura um mundo de afeto para você ai, gente, é um carinho tão grande, né? da Natura e eu estou tão feliz e eu vou compartilhar com vocês vou mostrar o que tem aqui dentro meu primeiro recebido da Natura primeiro de muitos, tá? então, aguardem que agora no canal vai ter muitos vídeos de recebidos e espero que vocês gostem olha aqui gente, é uma pena que vocês não sentem cheiro porque o cheiro é incrível, viu? ai, que maravilha então, gente, eu simplesmente amei a Natura parece que sabe me conhece, me conhece olha só o que eu ganhei um néctar para o corpo anti-estresse cutâneo reequilibra a pele maracujá Ecos maracujá um hidratante, tá? 400 ml do grande e como é meu meu recebido eu vou abrir, tá? e vou usar aqui gente, essa linha de maracujá eu já conheço e eu tenho uma história com ela gente, esse cheiro é muito bom a história que eu tenho com a linha Ecos maracujá não sei se vocês já ouviram falar de memória olfativa então, eu tenho uma memória olfativa com essa fragrância aqui de maracujá quando eu sinto esse cheiro eu lembro muito de uma viagem que eu fiz em 2011 faz tempo, né? então, essa viagem que eu fiz para Palmas no Tocantins com minha tia Anice então, eu lembro muito dessa viagem desse local porque eu conheci esse cheiro de maracujá lá nessa viagem então, assim, além de me lembrar a viagem eu, quando eu sinto esse cheiro eu sinto o cheiro me lembra assim me remete a um cheiro de limpeza de tranquilidade, sabe? de paz um ambiente de paz um ambiente tranquilo e esse hidratante ele é muito bom esse cheiro é muito bom é um cheiro que me traz um sentimento bom de coisas boas é esse cheiro aqui de maracujá então, Natura vocês adivinharam, tá? muito obrigada amei de verdade vou mostrar o que tem mais aqui dentro para vocês tem um sabonete massageador que eu vou abrir, tá? ó eu já tinha eu abri a caixa antes tá? porque eu estava empolgada mas eu estou abrindo os produtos aqui com vocês gente olha que coisa maravilhosa esse sabonete massageador eu nunca usei, tá? eu já usei sabonete de maracujá mas esse aqui já já quero tomar um belo banho e provar esse sabonete aqui que deve ser muito bom olha quem não conhece trate de conhecer porque vocês não vão se arrepender amei também esse meu presente e o último um frescor de maracujá ex-maracujá gente que delicadeza deixa eu abrir né? porque eu sou dessas vou abrir para vocês esse aqui é de 75 ml ai como é muito pequenininho ai que cheiro bom muito bom delícia então e ainda tem mais tá? aqui é um embalagem de presente sacola B vou abrir ah se tem recebido tem presente tá gente? olha a embalagem de presente e eu vou montar tá? a minha embalagem de presente esse papel cedo aqui eu amei já falei pra vocês em vídeos anteriores né? muito bonito vem esse adesivo aqui ó de para e aqui as alcinhas que eu tô montando deixa eu colocar meus produtos agora vou colocar meus presentes dentro da minha embalagem de presente aqui o sabonete que eu ganhei maravilhoso e finalizo aqui ó depois boto o adesivo e aqui a minha embalagem de presente pronta tá? então gente espero que vocês tenham gostado de ver o meu primeiro recebido aqui a caixinha ó a caixinha e aqui meu maravilhoso presente então aqui eu quero agradecer a Natura tá? por esse recebido que eu amei vou usar com certeza e vai ser sucesso eu já conheço essa fragança de Ecos Maracujá e eu particularmente já tenho uma história tá? com esse cheirinho maravilhoso e muito obrigada eu amei de verdade também quero aproveitar agradecer vocês que me acompanham que ficaram aqui até o final do vídeo tá? pra conhecer os meus recebidos e se preparem que vai ter em breve vai ter mais recebidos tá? e eu estou aqui muito feliz muito feliz de fazer parte do time da Natura tá? do time de consultores Natura influenciadores e gente se vocês gostaram desse vídeo compartilhe esse vídeo deixe o seu like que vai ajudar muito no meu trabalho tá? e se você é novo no meu canal se inscreva no meu canal fique por dentro de tudo do mundo Natura então sempre tem novidades lançamentos dicas muita abertura de caixa então não falta abertura de caixa tá? e quero agradecer muito como eu já falei a vocês e a Deus porque está sempre comigo eu sempre confiante acreditando que tudo que a gente quer a gente pode conseguir tá? tudo é possível basta a gente acreditar basta a gente se esforçar ter foco ter metas tá? e correr atrás dos nossos objetivos que tudo dá certo então desejo a vocês uma ótima semana e que Deus abençoe cada um de vocês um beijo grande fiquem com Deus e que Deus abençoe e que Deus abençoe